Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma oportunidade convosco na lição número 7 do dia 13 de novembro de 2022, quem vos fala nesta oportunidade é o irmão Diácono o irmão Luiz Bezerra e está conosco também neste momento nosso caro amigo Pastor Gilson Pastor Gilson de Quadros, ele é pastor distrital aqui dentro do templo-sede da Igreja Evangelica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul Paz do Senhor, meus irmãos, estamos juntos aí para mais uma pré-aula ebendias e vai ser benção para a tua vida, fique ligadinho conosco, compartilhe esse vídeo e vai ser uma benção para você e para aqueles que estiverem ouvindo, em nome de Jesus Aleluia, nós vamos orar aqui e eu vou pedir para você, meu nobre, querido, amado irmão que não esqueça de curtir e de compartilhar esse material que está sendo produzido aqui que é feito com muito carinho, com muito carinho, né, trazemos, tentamos trazer conteúdos práticos para você, professor, assuntos que você pode pegar, ganchos que você pode pegar dentro da sala de aula para abençoar o teu público, o teu povo, os teus irmãos em Cristo Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, pedimos Senhor que tu venha abençoar essa manhã, venha usar as nossas vidas, usar também o nosso pastor Gilson que está conosco, que o Senhor venha ser exaltado, que a tua palavra ache guarida nos nossos corações e nos corações dos irmãos que nos ouvem, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Gilson, hoje vai falar a lição número 7, o tema geral desse trimestre, fala sobre a justiça divina e vai falar hoje sobre responsabilidade individual. Nosso textuário, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eclesiastes, capítulo 18, versículo 20. A verdade prática vem dizer, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Pastor Gilson, a nossa leitura bíblica em classe, também está em Ezequiel, capítulo 18, ao versículo 20 ao 28. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo. Antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não fará memória da sua transgressão, que transgrediu no seu pecado, que pecou neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. E na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo de justiça, conservará a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte em todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá, pastor Gilson. Muito bem, meus irmãos, nós estamos diante dessa leitura poderosa e a nossa introdução vai falar sobre um ponto, um dito muito popular em Israel. Nós vamos ver que a expressão, os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos embotaram. Nós vamos ver que essa expressão era muito usada. E, na verdade, é uma expressão escatológica. Nós vamos ver que essa expressão é escatológica. E lá na frente, em Jesus, nós vamos ver que isso caiu por terra. Por isso que vem esse tema tão importante sobre o individualismo, as responsabilidades ou a responsabilidade individual de cada um. com base nesses ditos, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Porque é uma coisa assim, irmãos, na verdade, que fica mais fácil. Dizer que está passando por isso por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do beltrano. Ficava um jogando nas costas do outro o problema. E nós vamos tratar disso. E nós vamos ver que cada um assumindo as suas responsabilidades, as coisas vão ficar bem mais fáceis. É, pastor Gilson, falando de responsabilidade, né? Sobre a máxima usada em Israel, né? É querer empurrar para o outro a responsabilidade que é nossa. Em todas as esferas da sociedade de hoje, busca-se pessoas que assumam compromisso e assumam as responsabilidades. na empresa onde nós trabalhamos, na associação onde nós participamos, na igreja, irmãos, onde nós estamos, né? Enfim, em todas, em casa. Muita gente começando famílias, pastor Gilson, sem um pingo de responsabilidade, sem noção do que é a paternidade, do que é o matrimônio. Enfim, irmãos, nós, todas as nossas relações, para que sejam bem-sucedidos, pastor Gilson, elas exigem responsabilidade. E como vimos na lição anterior, Deus não é injusto. E aqui, trazendo para a prática espiritual, a prática cristã, Deus não é injusto, irmãos. Deus é justo. Deus é aquele que se agrada, irmãos. Nós o obedecemos. E se nós obedecemos, a Bíblia diz que nós viveremos. Quando Deus deu os mandamentos, diz, olha, cumpram os meus mandamentos, e tudo irá bem para vocês. Deuteronômio 28, vem dizer, todas as bênçãos sobre o Monte Ebal, e as bênçãos sobre o Monte Erezim, e as maldições sobre o Monte Ebal, se eu não me engano. Deus está dizendo, olha, se vocês fizerem isso, vai dar tudo certo. Se vocês andarem por aqui, vocês serão bem-sucedidos. Um pai diz para um filho, ó, filho, faça desse jeito, e vocês serão bem. Mas assumam as suas responsabilidades. Esses são os códigos. Essas são as preposições. Vocês têm que cumprir elas. Sejam responsáveis para elas com elas. E turirá bem na vida de vocês. Nós vamos ver que, no primeiro ponto, os pais comeram uva verde. Estava vendo aqui, muito interessante, a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam no pecado dos pais. o que ele pode pegar é os costumes, os hábitos dos pais. Aí a consequência vai vir, é lógico. Então, mas não é que Deus vai te amaldiçoar, o teu pai, e vai continuar uma maldição sobre você. Mas existe uma herança. Existe uma herança que tem que ser deixada por trás. Os hábitos, os costumes, os pecados dos nossos anos de passado. porque a nossa natureza é muito propícia a gente trazer algumas coisas junto conosco. Ah, o pai fazia assim, eu faço assim. Eu vou fazer assim, eu faço assim. E eu continuo no mesmo pecado e no mesmo erro. Aí vem as mesmas consequências. Aí a pessoa diz, olha, é pecado hereditário. E não é. Nós não acreditamos em pecado hereditário. mas nós acreditamos o que na transformação a partir do momento que a pessoa decide deixar os hábitos do velho homem, das pessoas, dos anos passados, e começa a viver uma vida com Cristo agora. Uma vida com Cristo. Então, na verdade, o problema não é a maldição que está ali, mas o costume das coisas erradas. As práticas dos pecados. Ele aprende, né, pastor? Em Cristo, o mundo aí vive debaixo de maldição, irmão. Isso é fato, né, pastor? Mas em Cristo, Jesus, uma vez que você entregou a vida para o Cristo, tudo quer ir por terra. Nós falamos na lição anterior sobre profecia, pastor Gilson. Logo no começo da minha caminhada cristã, eu não entendi quando a minha mãe recebeu uma palavra profética sobre os filhos dela. Porque existia o histórico familiar dos meus pais, dos meus tios, era muito ruim. Eu tenho um tio que morreu em andarilho, eu tenho um tio que morreu alcoólatra, outro foi assassinado porque era adulto, outro, alguns segundos nos falam, era homossexual, trabalhava dentro de um prostíbulo. Então, a história dos homens da minha família foi terrível. O meu pai também teve vários problemas, hoje vive pela misericórdia de Deus, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Mas existia uma maldição, pastor Gilson. Existia um histórico familiar muito ruim, muito negativo. e aí, eu dizia para o meu irmão por esses dias, disse, cara, Deus opera um milagre na vida do homem, mas o livre-arbítrio, o livre-arbítrio te impede, impede Deus de fazer o milagre. Por quê? Porque você decide, você age, no mundo espiritual reage. Então, quando eu disse, quando eu vi, entendendo tudo que a minha família passou, isso na idade muito tenra ainda, histórico, histórico, o futuro meu e dos meus irmãos seria terrível, seria nessa batida, alcoólatras, drogados, esse seria o fim, pastor Gilson. Mas eu disse, eu decidi entregar a minha vida para que isso e seria servido de tudo, com tudo que eu tivesse. Que tudo que, ah, eu era assim, meu pai era assim, por isso, tudo que houve de errado, eu vou fazer dar certo. Em Cristo Jesus vai dar tudo certo. E a maldição que vinha, ela foi interrompida. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, todo o mal é quebrado. E a minha família, os familiares foram impactados pela bênção. Quão importante você estar, ter consciência do mundo espiritual, da posição espiritual, das pessoas que estão à sua volta e você ser bênção para as pessoas à sua volta. É muito importante. Mas essa é uma desculpa, pastor, que não dá, mas era assim, não, eu tinha tudo para dar errado, meus queridos. Eu tinha tudo e mais um pouco para dar errado, num lugar terrível, onde nós morávamos. Mas eu decidi que daria certo, que Jesus era a minha única esperança. E eu me agarrei nessa esperança, pastor Gilson. E 23 anos vai fazer, que eu estou firme. Glória a Deus. Irmãos, essa quebra, na verdade, tem pessoas que levam para outro lado. aí eu vou lá num evento e vai haver uma quebra de maldição. Eu não acredito dessa maneira, mas eu acredito que num homem que teve a mente aberta para o evangelho e começou a viver de forma diferente, como o Maurício está dizendo, 23 anos. Então, nesse tempo, muitos já observaram a vida dele. Quando observava a vida do fulano, do tio, do outro tio, do outro, tendo uma vida depravada, e geralmente vão olhando os filhos, os netos, vão olhando e vão copiando aquilo. Agora, quando você começa a ver alguém na direção de Deus, abençoado, a vida muda, porque muda os hábitos, muda o costume. E, claro, acima de tudo, uma pessoa que serve a Deus, vai ter a benção de Deus sobre a sua vida. sobre o problema de nosso tempo. Era bom nós ler essa parte 3 aqui, que é o problema do nosso tempo hoje. O problema do nosso tempo, isso. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário do movimento infiltrado em algumas igrejas conhecidas como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converter a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, deixa de aborrecer a Deus, logo, essa passagem do terceiro mandamento decálogo não pode se aplicar com os crentes, pois ele se torna uma nova criatura, pois as coisas velhas passaram e esse que tudo se fez novo. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Amém, queridos. Irmãos, então, você é bem inteligente sobre a questão, essa questão, né, de quebra de maldição. Ah, vou lá porque vai ter uma quebra de maldição. Nós já somos nova criatura em Cristo e as coisas velhas já passaram, toda maldição, toda palavra maldita está repreendida, ficou para trás, porque a gente vê crente, não, eu vou lá porque vai ter uma quebra de maldição e eu tenho uma maldição na minha vida. Não, nova criatura não tem isso, então, nós não acreditamos nisso. é que quando a Bíblia diz que contra Israel, contra Jacó, não vale encantamento. Isso é uma palavra que foi predita no Antigo Testamento, que contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, nós não vivemos debaixo de nenhuma maldição, a não ser que, por um motivo, a gente tem uma prática pecaminosa onde dar legalidade para algumas ações do maligno. Pode, pode acontecer isso, mas um crente que tem uma vida com Deus, que tem o hábito da oração, é envolvido com a palavra de Deus, que busca certamente a Deus, irmão, não tem, irmãos, a Bíblia diz que quebra a nossa tenda, nenhuma praga chegará. Então, assim, quando eu falo de maldição hereditária, não é, ah, vou quebrar através de uma oração, irmão, claro, às vezes uma palavra profética, uma oração, de repente, seja um start, mas a mudança de vida, ela tem que ser contínua, tem que ser duradoura, esse caminhar com Cristo, isso que o pastor já está falando, não sei se eu estou entendendo dessa forma, esse caminhar com Cristo é pra toda a vida, se você quebrar agora e desviar amanhã, você vai ficar pior, então você tem que ter uma vida, um relacionamento com Cristo, com a sua palavra, com a sua igreja, com os irmãos em Cristo, ter comunhão com o povo de Deus, essa junção de coisas, irmãos, faz com que você seja blindado, irmãos, blindado aqui, eu quero botar entre aspas, não é que você não vai passar por mal, mas com a tua alma, a tua história, a tua vida, já tem um dono, está bloqueada, está selada, está guardada para o Senhor Jesus. E nós vivemos uma vida de fé, a Bíblia diz que o justo viverá da fé, então eu não posso ter na minha ideia uma incredulidade dizendo, eu vivo uma consequência de um pecado que o meu pai praticou ali atrás, não em nome de Jesus, até que eu a síntese do nosso tópico de ser a máxima popular, os pais comeram uva verde e os dentes botaram, os filhos, remetia a ideia de que os filhos pagariam o pecado dos seus pais, não, a partir do momento que eu aceito Jesus, eu não vou pagar pecado de ninguém, por isso que diz a responsabilidade individual, você não pode carregar uma culpa, porque o que o diabo quer é que nós carregue culpa, não, você tem que viver assim, porque o teu pai viveu, o teu pai fez isso, o teu pai fez aquilo, é uma boa oportunidade para a gente se levantar e dizer em nome de Jesus, Satanás, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, hoje eu sou uma nova criatura, a benção de Deus está sobre mim, porque irmãos, não se enganem, irmão Luiz, tem muita gente que vive sobre isso, não, para mim não dá, para mim não tem, eu não posso prosperar nessa área, na área do casamento, na área espiritual, na área familiar, na área, nenhuma área eu não consigo prosperar, porque isso aconteceu lá atrás, eu venho com essa maldição, não, irmão, tem que ser por fé, em nome de Jesus, eu não carrego problema de ninguém, a minha vida é uma vida, por mais que eu tenha filiação, de um pai, mas por fé, eu tomo posse da benção, outra coisa, o pai, o nosso pai, terreno, é um, o nosso pai celestial, é outro, a partir do momento que eu sou uma nova criatura, eu continuo tendo um pai biológico aqui, mas eu tenho um pai eterno, que tem todo o poder e manda em tudo, então acredite nele, e a benção será sobre você, eu sempre digo, para nós encerrarmos, no dia dos pais, hoje, já faz 17 para 18 anos que meu pai partiu para a eternidade, mas eu sou muito feliz porque todos os dias dos pais, eu consigo conversar com o meu pai, o meu pai do céu, eu continuo tendo um pai, eu não sou órfão, eu sou órfão aqui, entendi o tempo que Deus deu para o meu pai viver aqui, ele viveu aqui, nos ensinou, foi uma benção, mas eu continuo tendo um pai que todos os dias dos pais está comigo, e a benção dele está sobre a minha vida. Aleluia, que palavra linda, meus queridos, e vamos chamar o nosso primeiro intervalo e já já estamos de volta. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês, eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, e todas as quintas-feiras nós temos aqui a noite do propósito, às 19h30, e você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo, em nome de Deus. E já estamos de volta com a sua ideia em dia, e já nosso segundo ponto, segundo bloco, vamos falar sobre o segundo ponto, sobre a salvação para todos os seres humanos. A esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, para não deixar dúvidas. Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca e nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. João, né? Emílio Timóteo. O desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Eu comentava com o meu irmão essa semana, passou disso, se queixando, se autodefendendo, errado, errado, tendo vários erros, nós, os irmãos, nos unimos e nós, olha, João, fulano, não dá. Você tem que tomar essa postura. Eu dizia para ele, cara, você não é um cara ruim, você é um cara bom até. Mas você carrega isso com você, cara. Você deveria tomar uma postura. Você fica dando desculpa. Deus não pode. Não coloque Deus no meio das suas coisas. Não coloque Deus no meio. Tome atitude. Você tem que tomar uma postura, um livre-arbítrio. O livre-arbítrio impede Deus de fazer de nós máquinas. Você precisa tomar uma decisão. Tome a decisão que Deus vai agir na tua vida. Escolha. porque o diabo não vai te enfiar e dizer para ele, o diabo não vai te enfiar uma lata de cerveja na tua boca e enfiar para você tomar. Não vai. Se você tem problema com álcool, decidir passar por longe do boteco, é você que passa. É você que passa. Se você tem um problema, você vai procurar um médico. Então, tem coisas que nós vamos fazer. O desejo de Deus é transformar, é libertar. Mas nós vamos achando os nossos cabides. as pessoas vão achando os seus cabides, as suas desculpas e até às vezes usa a Bíblia, usa a igreja, usa a fé. Como é que convence a pessoa assim? O desejo de Deus é perfeito, a bondade de Deus é perfeita, boa e agradável. É verdade. E falando sobre revoltando os pensamentos, nós vamos ver aqui que tantos que estavam exilados na Babilônia, quantos que estavam em Judá, quantos que estavam em Jerusalém, estava impregnado dentro dele. que eles estavam passando por isso por causa dos pais, por causa dos acontecimentos que os pais fizeram. Mas Deus proíbe o uso desse dito popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista para parar isso. Para parar, porque é muito fácil. Estou passando por isso, vale, estou passando por isso, por causa do fulano, do ciclano. Escuta bem, nesta manhã, assumamos as nossas responsabilidades. Se estamos passando por algum momento difícil, não podemos ficar jogando nas costas dos outros. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, porque uns estavam exilados na Babilônia. Eles diziam, estamos aqui exilados porque os nossos pais fizeram. Outros diziam, nós estamos aqui em Judá, mas estamos em grande miséria, Jerusalém, por causa dos outros. E Deus não se agrada disso. Cada um chama a sua responsabilidade. Se for bom ou mal, eu fiz um curso uma vez, e eu fui muito treinado também na área de humanos, recursos humanos, e equipe, trabalhando sempre em equipe, e eu sempre dizia, é porque nós vamos, nós e nós, e eu fui fazer um curso, um curso uma vez chamado Empretec, nunca mais esqueci. A gente ficou confinado cinco dias, confinado, não tinha hora para comer, para dormir, era um curso, foi um curso empresarial muito forte. E aí, muitas vezes, eu fui repreendido pelos instrutores, que eram três instrutores, homens e mulheres, e às vezes eu dizia, daí nós vamos, nós quem, cara? Nós quem? Ninguém vai entrar nisso com você, é você, assuma as suas responsabilidades, porque às vezes, hoje até a gente é acostumado a trabalhar tanto em equipe, até dentro das empresas, que a gente quer sempre jogar, não, daí nós fizemos, nós não, e eu fui muito repreendido nesse curso, e eu tive um choque de realidade, porque dizia, nós quem? Claro, porque na igreja a gente usa muito esse coletivo também, muito coletivo nós usamos, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade, e nesse curso se a gente está fazendo alguma coisa, eu dizia, não, nós quem? Ah, você vai fazer isso? Não, nós nada, é você, assuma as suas responsabilidades. Irmãos, foi uma lição muito grande para mim, nunca mais esqueci disso, algumas coisas que aconteceram, porque nós precisamos realmente assumir as nossas responsabilidades, porque é muito fácil, não, 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 está acontecendo isso por causa do fulano, por causa do fubeltano, e não tem justificativo, não esqueça, Deus vê tudo, sabe de tudo, conhece o coração, conhece por dentro, por fora, o salmista diz, antes que haja uma palavra na minha língua, ele já sabe, não tem para onde fugir dele, então ele sabe tudo sobre nós, então a melhor coisa é assumir as nossas responsabilidades, para ter a benção sobre nós. principalmente quando você tem, pastor Gilson, professor, líder, você tem um cargo de liderança, é importante você congratular, ou dividir os méritos, mas sabe de uma coisa, líder, professor, sabe de uma coisa, quando der o problema, tem nome, tem nome, quem é o responsável, não é equipe, é o responsável, então é claro, é importante que a pessoa tenha esse sentimento de humildade, dentro de cada, dentro de cada ordem, cada um no seu lugar, assumir as suas responsabilidades, mas sempre com muita obediência, prestando, mas dentro da nossa, aonde cabe a nós, assumir. É individual, porque quando a cobrança vem, não vem para a equipe, não vem para a equipe, vem para o líder. Só que teve um tempo, irmão Luiz, que foi, eu me lembro, eu fiz muitos cursos do Senai, estava dentro da empresa, e igreja, era falado muito, a questão, foi tirado, a questão do nome de chefe, ficou facilitador da equipe, o líder, ele não era mais o líder, era o facilitador, e tal, então, diante disso, criou-se essa questão de, se for ver, se for pensar em uma parte política, até nem dá certo, essa coletividade, todo mundo fazer as mesmas coisas, vezes só dá certo em alguns lugares, como diz aí, no presídio, em alguns lugares, dá certo, viver a mesa da boca. Chama-se anarquia, cada um faz o que quer. Então, não, então cada um assume, deu errado aqui, infelizmente, fui, eu errei. Eu falei, eu estava falando com o irmão Eliezer, passou disso, o único ser na terra, que não tem líder, chama-se gafanhoto, todas as culturas, todos os biomas, se eu posso usar a palavra bioma, todas, o reino animal tem líder, só funciona com liderança, nós temos que ter líderes, ser liderados, ser pastoreados, negócios que não, quando não há lideranças, a Bíblia diz que chama-se, chama-se de anarquia, cada um faz o que quer, da hora que quer, só o gafanhoto que deu certo, nenhuma outra espécie, nenhum outro animal, nenhum outro ser, dá certo sem líder. Então, é importante que nós, que possamos ter líderes capacitados, para nos ajudar nos dias de hoje, sermos bênção, por ser disso. As duas situações, o profeta explica com clareza os oráculos divinos, sobre a relação de Deus com os seres humanos, se o pecador abandonar a vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, se voltar para Deus, tal pessoa é perdoada, se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça, e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças, se tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão, com quem transgrediu, e o seu pecado, com que pecou eles, e deles morrerá. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente, Lucas 15 e 32, ou definitivamente, segundo a P2 e 20. Aqui é a doutrina que a gente fala, calvinista, alguns uma vez salvos, sempre salvos, não, eu sou crente, o cara está virado, desculpa, o verbo chulo, o esdrúxulo, mas o cara está num bagaço, pastor Gilson, não, mas eu sou crente. E a ideia, e se formou, e se cauteriza a mente de um jeito, é difícil, quando a mente de um ser humano, às vezes o cara está até na igreja, mas ele está na igreja e está no mundo. Bom ainda que está aqui, querido. Tem gente que não gosta, não, irmão, está aqui, está bom, irmão, está no lugar que um dia, está aqui, andou meio capengando uma década. Um dia, de repente, Deus usa aquele momento para ele estar no lugar de ouvir a palavra, ouve, e muda de comportamento. Glória a Deus. Então, mas às vezes o cara passa aqui, quando o cara cria uma barreira, cauteriza um pensamento, pastor Gilson, é difícil. E podemos perder a salvação, uma vez salvo, não salvo para sempre. Uma vez salvo, só do dia que partirmos. Mas podemos perder a salvação aqui. É bem claro, o profeta deixa muito claro que quando a gente peca, que somos pecadores, claro que não vivemos na prática, existe uma diferença, irmãos, se a gente pecar, às vezes involuntariamente, e ser alguém que vive na prática do pecado. Pecou, pede perdão, Deus vai ter misericórdia, vai ter misericórdia de nós. Da mesma forma que se não pecar, se não se arrepender, pecar e não se arrepender, vai vir o juízo. Não tem, irmãos, uma vez salvo, na nossa, nós não acreditamos nisso, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós temos que ir se aperfeiçoando a cada dia, se santificando a cada dia, até chegar à estatura do varão perfeito, como diz a palavra, sendo santo como Deus é santo. E essa santificação, você não se santifica, claro que para a salvação, o homem pode aceitar Jesus hoje, ser o maior pecador, morrer hoje, para a salvação, ele está santificado o suficiente para alcançar a salvação. Mas viver uma vida aqui, nesta terra, continuar vivendo, você tem que estar se santificando a cada dia, para ser santo, assim como Deus é santo, e um dia morar no céu. Então, a tese de uma vez salvo, salvo para sempre, nós não acreditamos. E o profeta deixa bem claro aqui sobre as nossas decisões, e é individual, meu amigo. Não tem, é individual. ninguém tem como tomar a decisão de servir a Deus por outra pessoa. Nós podemos interceder, sim, para que o Espírito mova o coração, para que quebrante, né? E às vezes, essa quebrantagem de Deus pode ser com amor, às vezes, um pouquinho mais de doreza. E Deus pode fazer, Deus usa multiformes meios de atender a oração dos seus servos. É por isso que oramos a Ele. Mas, em geral, pastor, eu não posso, eu não posso aceitar Jesus por outra pessoa. É como eu dizia antes, por causa do livre-arbítrio. Deus nos poderia tirar de nós, já no Éden, um livre-arbítrio, e nos obrigar a servi-lo. E Ele tem todo o direito de fazer isso, pastor Jesus, todo o direito. E aí viveríamos no mundo perfeito. Mas o livre-arbítrio foi uma dádiva. E alguns teólogos dizem que foi uma dádiva e ao mesmo tempo foi um... O livre-arbítrio foi uma faca, né? Uma faca. Uma faca. Na verdade... Mas não é que Deus seja injusto, né? Não é que Deus é injusto. Mas Deus é tão na nossa frente, é tão na nossa frente, que Ele poderia nos obrigar a servi-lo. Estava tudo certo. Mas Ele coloca no livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, pastor Cláudio, tem uma mensagem nunca esquecida, pastor Cláudio. O livre-arbítrio é para os fracos. Por quê? Quando a gente é forte mesmo, entre aspas, né? Aqui também, a gente pega o livre-arbítrio, joga ele, rasga ele, amassa ele e põe nos pés do altar. Deus, eu sou um servo. Me dobro, Deus. Eu não tenho vontade. Que as minhas... Vai sufocando as nossas vontades para que as vontades de Deus sejam implantadas no nosso coração. Então, o livre-arbítrio tem que ser usado, exercido. Você tem que decidir. Professor, diga para o seu povo, quer uma benção de Deus? Decida querer. Vai em direção a ela. Decida. Tem alguém que não serve a Jesus na sua casa? Continue orando para que Deus proporcione a oportunidade dele escolher. Nós não somos máquinas. E Deus também não criou uns diretamente para a perdição e outros diretamente para a salvação. Isso não existe também. É, na verdade, para nós fechar sobre o livre-arbítrio, na verdade, como diz uma visão, há um presente que Deus nos deu, uma dádiva, mas porque ele viu em nós, não ele viu, ele deu a nós a capacidade de inteligência, de ser inteligente. Só que o homem pega essa inteligência e usa para coisas erradas, coisas ruins, e o inimigo vai acabando com a mente dele. Por exemplo, você pegou uma pessoa aí que usou muita droga, muita droga, a mente dele vai ficando fraca, ele vai ficando sem domínio, e ele não consegue ser dominado. Por quê? Porque ele veio de pegar o livre-arbítrio dele e usar para as coisas de Deus ou entregar para Deus, como o Mão Luiz disse aqui, por causa do meu livre-arbítrio, do meu direito, eu vou, faço o que eu quero. E mesmo tendo as leis, tentando amparar para que as pessoas entendam e andem melhor aqui, ele transpassa essas linhas, faz coisa errada e a consequência vem. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, porque a salvação é para todos, como diz aqui o nosso síntese desse tópico, a salvação é para todos e que Deus tenha misericórdia de todos nós e entender isso. Aleluia. E já estamos finalizando o nosso segundo bloco e já vamos para o nosso próximo intervalo e voltamos logo logo com o nosso terceiro bloco e a nossa conclusão da nossa BD em dia. e a nossa BD em dia. E já estamos de volta com a nossa BD em dia e vamos para o nosso último bloco e nossa conclusão, pastor Gilson, sobre a reação de Israel. Aqui a reação de Israel e a reação de muitos pastores nos dias atuais. Uma pergunta retórica, quer dizer, uma pergunta que não precisa de resposta. Na verdade, são duas perguntas. Não é o vosso caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta tracendo em uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma na nossa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, Levito, teu irmão? Não errais em vós em razão de vós não sabendo das escrituras nenhum poder de Deus? Depois de explicar a verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo são torcidos. E aí, pastor Gilson, o tópico 2 já vinha a dizer o seguinte sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais claro do que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade é individual, é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2 e 6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando a justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição. Deus é um justo juiz. Salmo 7 e verso 11. Na verdade, Manuís, o homem sempre vai tentar se justificar. Dentro de toda ação existe uma reação. E o povo, ele tenta, ele vai tentar. Vamos jogar aqui, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos. E o homem vai tentar se justificar diante de Deus. Dizendo, ah, nós somos frutos aí do pecado. Se justificando. De alguma forma, ele vai tentar justificar e jogar a responsabilidade lá para o Adão, para a Eva. O homem vai querer fazer isso. Vai querer fazer isso. mas, Ezequiel deixa mais claro, muito lindo, do que o sol do meio-dia, que as responsabilidades são individuais. Irmãos, existe um poder muito grande, a autoridade, a Bíblia nos dá essa autoridade, de mudar as coisas, de mudar caminhos, como o Manuís já testemunhou aqui, eu já nasci em uma família cristã, a minha história é um pouco diferente do que a história de muitos, que eu acho muito linda, a história de pessoas que se converteram depois, que tiveram a vida mudada, mas eles assumiram a responsabilidade individual, dizendo, vai ser assim, e Deus se alegra com isso, e nós devemos tomar as nossas responsabilidades e fazer direito, fazer certo, por quê? Porque a Bíblia nos ajudará, nós temos o maior tesouro, que é a Palavra de Deus, a bússola, que vai nos guiar, a Palavra que nos vai instruir para que nós possamos ter uma vida correta, vivendo com justiça, para que nós possamos, diante de ações, de perguntas de Deus, de respostas de Deus, que as nossas reações, que as reações sejam sábeas, que nós possamos entender, dizer assim, não, eu estou agindo dessa forma porque eu conheço a Palavra, eu sei quem é Deus, eu sei o que é o pecado, por isso que é bom você estudar, devemos estudar porque o povo erra por falta de conhecimento, mas se eu conheço a Palavra, o fulano errou, eu não vou errar, eu vou assumir as minhas responsabilidades, imagine Jó jogando a responsabilidade, que nós estamos falando na lição passada, sobre outra pessoa, imagine Daniel jogando a responsabilidade, eu estou aqui exilado, não fiz nada, sou um moço ainda, não estou nem aí, mas cada um assumindo as suas responsabilidades, diante dos homens, diante de Deus, as coisas vão dar certo, e a nossa vida vai ser uma benção, e nós vamos viver com justiça nessa terra. e Deus sagrado, irmãos, de quem assume compromissos e responsabilidades, falando sobre do tesouro que temos, eu estava estudando ontem, o pastor Gilson vendo um vídeo, e em Israel, aqui fugindo um pouquinho da lição, em 1947, foi achado os manuscritos do Mar Morto, por um pastor de ovelhas, e foram encontrados muitos documentos, entre eles a Bíblia, a Tanar, que é a Bíblia hebraica, composta pelo Pentateuco, pelos escritos, pelos profetas, de forma legível, claro, um dos rolos que foram encontrados em perfeito estado, inteirinho, foi o rolo do profeta Isaías, o rolo, e em Israel, irmão, existe um museu, um museu da, entre aspas, da Bíblia, o museu da lei, ou da Torá, e esse recinto, ele é tão protegido, ele aprova, ele é antimíssil, é uma coisa extraordinária que fizeram para guardar os pedaços desse livro, só o primeiro ministro de Israel, pastor Gilson, tem uma sala tão segura quanto esses pedaços de papel que tem ali dentro, sabe por quê? O que mais é lindo é que Israel sabe que o maior tesouro que ele tem, são os milhões, os bilhões que esse governo tem, para todo judeu, para todo israelita, o maior tesouro, uma missão próspera, o maior tesouro que eles têm é aquele livro, é a palavra de Deus, não se compara a nada, tanto que é colocado aqueles papéis, são colocados a nível do primeiro ministro, ninguém chega perto, é ultra secreto, algumas partes só são impostas, porque ele sabe que aquilo ali vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro, mais do que tesouro, e eu estava vendo ontem e estava imaginando que exemplo para nós, que exemplo, só um, e o arrependimento, queridos, nós temos a palavra de Deus em quantas versões você quiser, das formas que você quiser, você erra se você quiser, se você quiser acertar, você acerta, pelo livre-arbítrio, é a segunda palavra de Deus, e o nosso último ponto ali, o terceiro ponto vai falar sobre Deus é justo e misericordioso, a retribuição ao pecador quanto mais vem depois de muitos anos de apelo e arrependimento sem resposta do povo, a resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, eu tenho perdão, todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, essa história se repercute em nossos dias, porque a tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas, devemos levar a palavra de Deus em nós a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus Cristo, quantas pessoas e irmãos em Cristo dando desculpa para o Jesus, não, as coisas não dão certo, faz um negócio, não consulta a Deus, não, Deus é culpado, alguém fica doendo a família, não, não, Deus é culpado porque não quis curar, mas nós achamos, botamos tantas culpas em Deus, tanta culpa de tanta coisa para o Jesus, e as pessoas se desanimam, deixam de vir a igreja, fazem bico, fazem birra, não vem mais porque Deus tem que ter um, algumas pessoas subentendem que Deus tem que ser um aprovador das ações deles ou um garçom das petições dele, não é assim, Deus é Senhor, não é pastor Gilson? Na verdade, é princípio, irmãos, nós considerar, nós entender quem é Deus e o respeito nosso sobre Ele, é muito fácil nós ficar jogando as responsabilidades, como nós já falamos muito aqui nessa manhã, nesse dia, sobre as pessoas, é um, é o ser humano é assim, agora imagina eu ficar querendo jogar a responsabilidade dos meus erros, das minhas, simplesmente porque eu pensei que era assim, que devia de ser assim, não tem instrução bíblica do tesouro que nós estamos falando aqui, não tem instrução da palavra, não entendeu, eles fazem as coisas do jeito dele, aí quando dá errado, ele se revolta, aí ele se revolta contra o fulano, contra o ciclano, contra o beltrano, o marido contra a esposa, a esposa contra os filhos e assim vai, e aí por último ele se revolta contra Deus, não, estou aqui por causa de Deus, não é irmãos, Deus deu sabedoria ao ser humano, como nós estamos falando, Deus deu entendimento ao ser humano, pensa antes de fazer o negócio, pensa antes de agir, antes de pecar, eu dizia um pastor, ninguém dorme com 60 quilos e vai amanhecer com 120 quilos, ele chegou nisso aí por uma consequência, ele foi comendo, não se controlou e tal, e as coisas foram acontecendo ou por alguma outra coisa, outro motivo, e isso vai acontecendo, porque daí você ouve a pessoa contar uma coisa, por que hoje os psicólogos trabalham tanto, deixa eu ver lá para trás, como é que é, deixa eu entender a tua história, porque as pessoas chegam de bonzinho dizendo, infelizmente aconteceu isso aqui comigo, aí diz, é culpa do fulano, do ciclano, do beltrano, é culpa de Deus, mas Deus deu oportunidade, Deus falou, Deus disse, não entra nesse caminho, não faz isso, cuida disso, cuida aquilo ali, e ele não cuidou, e a consequência veio, e aí ele tem que achar um álibi. Quando o senhor fala, para limpar a consciência dele e sujar do outro. Cuida com aqueles que tentam, tentam limpar a sua consciência e sujar a dos outros, fica jogando responsabilidade sobre a gente, não seja bobo, não caia nessa, seja sábio. Essa frase do pastor Gilson, eu guardei, nós o guardamos lá em casa, pastor Gilson, alguém que quer limpar, tem gente, pessoas que querem limpar a sua consciência e sujar a nossa, cai fora, cai fora. principalmente se você é alguém que exerce uma liderança, você é alguém que Deus deu um ministério, vai ser comum você deparar-se com pessoas que não tem base bíblica e ele vem dizer para você, não, fazer isso aqui, pastor, tranquilo, vou fazer isso aqui, aí você diz, é beleza, é assim mesmo. Aí ele está limpando a consciência dele, sujando da tua, seja sábio. nós já estamos indo para o nosso finalmente, eu passei, recebi um casal muito querido, pastor Gilson, uns meses atrás da minha casa, e aí eu fui comentar sobre, entramos sobre questões financeiras, e eu, pela misericórdia de Deus, sou pobre e luto pela vida, pastor Gilson, mas a gente, mesmo com as dificuldades, a gente vê a mão de Deus nos guardando, a criança está aqui, a criança está aqui, e aí a gente foi fazer, e um rapaz, muito meu amigo, de juventude, que ganhava praticamente o dobro e mais alguma coisa que eu na época, pastor Gilson, vendo depois de 20 anos, praticamente, vendo que existia uma diferença, e ele crente, a mulher dele crente, passaram em algumas igrejas, eles não concordavam, eles queriam achar um álibi para não dar o dízimo, na igreja. Então ele foi na igreja A, na igreja B, na igreja C, pegou um pouquinho de cada coisa, falou, rapaz, você vai se arrebentar, falei para ele, passei umas quatro horas tentando convencer eles, e por certo foi Deus que preparou aquele momento, para que eles voltassem, que existia uma lei da retribuição, o dízimo não é imposição, o dízimo não é, não é, não é, não é forçação de barra, e falei sobre exemplos dos pais da fé, dos irmãos da igreja que são de simista, das coisas que acontecem no dízimo, mas eles passaram por horas querendo que eu dissesse que eles estavam certos, e eu pensei comigo, ah, vocês queriam a palavra de, eles foram, não foram buscar um conselho, eles foram buscar, buscaram uma aprovação, olha, pelos frutos vereis a árvore, vocês, façam o seguinte, vocês, não precisam de dar os seus dízimos na igreja, mas antes de fazer isso, vocês façam uma prova com Deus, que não é barganha, se você for batalha com Deus contra a parede, você está perdido, meu amigo, minha amiga, mas façam uma prova com Deus, se o dízimo não é verdadeiro, então pare, se não for só para você, não tem problema, mas para mim está funcionando, para muitas vidas que eu me espelhei, funcionou, e vai continuar funcionando, porque eu creio dessa forma, se você quiser achar versículos para não fazer, você vai achar, e fique à vontade, agora eu achei versículos, e eu achei base bíblica para fazer, e eu fiz uma prova com Deus, e a década está dando certo, e eu vou continuar, o que está dando certo não se mexe, então a gente vai continuar fazendo, mas ele queria um álibi, para continuar fazendo, pastor Jesus. É meus irmãos, isso aconteceu, e vai acontecer, e sempre vai ter, mas que Deus nos ajude, e essas pessoas sejam, caem em si também, não ficar a vida toda, tentando fazer uma coisa, que está errada, e tentando se justificar, tentando se justificar, nossa conclusão, Luiz, vamos concluir nesta manhã, ou nesse dia tão abençoado, que nós estamos aqui, nessa lição, assumindo as nossas responsabilidades, individuais, assuma a tua responsabilidade, e seja um crente, cheio do Espírito Santo, como pai, assuma a tua responsabilidade, como um líder, assuma a tua responsabilidade, você é um reflexo, como uma mulher de Deus, assuma a tua responsabilidade, dizer, não, eu fui filha, hoje eu sou mãe, eu fui filho, hoje eu sou pai, hoje eu sou um tio, e cada um assumindo as suas responsabilidades, nós vamos ensinando uma geração, e não vai acontecer o que aconteceu lá na geração passada, que por falta de falar das coisas boas, por falta de assumir as suas responsabilidades, muitas coisas ruins aconteceram, mas nós assumindo as nossas responsabilidades, nós vamos ser abençoados por Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos, queria agradecer a Deus, por esse momento, queria agradecer ao nosso pastor, por ter atendido a nossa petição, dizer que Deus tem sido maravilhoso para conosco, não esquece de dar o teu joinha, não esquece de compartilhar esse material, para que alcance mais pessoas, nossa conclusão, vem dizer o seguinte, depois de refutar o imaginário popular, de que Deus estivesse sendo injusto, pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores, para uma reflexão, esse discurso soteriológico, é muito importante, e continua atual na vida da igreja, e na pregação cristã, é nossa responsabilidade, levar a mensagem, aos perdidos da terra, vamos mais uma vez, responsabilidade, que possamos entender, viver, dentro, claro, óbvio, dentro de cada propósito, específico para cada vida, viver, honrar a Deus, servir a Deus, e vai, fazendo isso, quer dizer, vai dar tudo certo, pastor, o senhor pode orar, nos abençoar nessa manhã, queria agradecer a Deus. Amém. Obrigado, Mão Luiz, também pela oportunidade, Mão Luiz é o nosso coordenador aqui da sede, tem trabalhado, nós se abedemos, uma benção, estamos com um projeto lindo, a isso, das nossas crianças, parabéns pelas iniciativas, estamos aqui para abençoar vidas, levar as pessoas ao conhecimento da palavra, e você como um professor, como um aluno, faça isso, se esforça, para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento da palavra, querido Deus e Pai, te louvamos, e te agradecemos por esse dia abençoado, por esse momento, de aprendizado da tua palavra, que essa palavra seja como a semente, que caia em boa terra, e venha frutificar, para que nos frutos, o teu nome seja glorificado, nós oramos e abençoamos em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe a todos, um grande abraço, em nome de Jesus, amém. Amém.